Galera, agora estou aqui com o Fábio, ele vai apresentar pra gente uma raridade, um Chevrolet 1946, placa preta, carro espetacular. Eu vou virar a câmera e o Fábio vai mostrar no detalhe esse carro presente aqui. Também tem uma Chevrolet 300 azul, tá aqui atrás, vou mostrar ela pra vocês também. Deixa eu virar a câmera e já vamos começar a ver esse carro lindo. Olá, bom dia a todos. Esse é um 46, ele é daqui da cidade mesmo de Teresópolis, esse carro sempre pertenceu aqui a uma empresa de material de construção. Eu já adquiri há oito anos, esse carro foi todo restaurado, foi todo desmontado, restaurado. Ele é um 46 muito preservado e é uma série especial. Na época ele se chamava Gigante, esse caminhão, né, 1946. E a série especial é a série luxo, né, que a porta é toda fechada, não é meia porta e ele tem os acabamentos de luxo no interior. Ele é um seis cilindros a gasolina, né, ligava ainda na manivela, a gente tem a manivela dele ali pra mostrar, né, é um carro todo original, preservado, motor original, seis cilindros a gasolina. Eu vou mostrar ele agora. Olha, ele é o famoso gigante, né? Esse caminhão é espetacular. Olha, ele pode nos ver um motor, ó. Pessoal, olha o detalhe desse motor, que espetáculo, que carro lindo. Motor original, todo preservado, todo restaurado no padrão original, muito bonito. Muito bacana, hein? O reflexo do sol aqui atrapalha um pouco, mas vou mostrar esse carro no detalhe pra vocês. Uma placa preta, lindo demais. É o série especial, né, Fábio? É o série especial, isso. Olha aí, pessoal, o detalhe. Tem que mostrar o detalhe dessa grade aqui, que é muito linda, olha, pessoal. Olha que grade bonita. Que caminhão espetacular, hein? Vamos ver o interior dele, Fábio? Entrar por aqui? Sim. Olha o detalhe, o detalhe aqui também que chama atenção, esse cromado lateral. Os carros mais antigos, ele tem uma riqueza de detalhes no cromado que é impressionante. Aqui a entrada de combustível. Vou mostrar pra vocês o interior. Olha que belíssimo carro. Painel muito bonito, realmente. Olha esse volante. Impecável, né? Um carro impecável. Isso aqui é freio de mão? Sim, freio de mão, né? Aqui a marcha, caixa seca ainda, né? Três marchas. Caixa seca. Essa botoeira aqui é original dele? É a seta que teve que ser adaptada no futuro, né? Porque ele não vinha com seta na época, em 46. Mais pra frente teve que se adaptar uma seta nele, né? Ah, entendi. Direcional, que é o único item de exigência aí do padrão, né? O resto é todo original dele. O resto é todo original, né? Temos aqui o limpador de para-brisas que é a vácuo. Então, você com ele funcionando, o carburador gera ar de vácuo. E você puxa e ele funciona o para-brisa ao vácuo. Limpador de para-brisa ao vácuo. E ele não funciona? Funciona perfeitamente. Que bacana, hein? Olha o painel dele aqui, pessoal. Que bacana. Que carro bonito, ó. Chevrolet gigante, 1946. Muito bonito, realmente. Tudo preservado. O Fábio tá de parabéns. Vou mostrar a parte da carroceria dele pra vocês. Olha essa parte da porta aqui, ó. Tudo original, carro. A porta era de metal mesmo, né, Fábio? Sim, porta. Ó, forração de metal a porta. Bem interessante. Eu nunca tinha visto um caminhão desse. A gente nunca tinha filmado um caminhão desse aqui no canal. Caminhão bonito demais, né? A carroceria dele. A carroceria de época, de IP. De IP, essa carroceria. De época, original, né? Original. Não tem nem como botar nada em cima dessa carroceria. Olha o brilho desse assoalho, pessoal. Que carro mais lindo, hein? Na trás nós temos uma... Vou mostrar a parte de trás aqui. Uma placa teresópolis, uma raridade também, que é uma placa... Ainda com... Sem tarjeta, né? Com alto relevo gravado por teresópolis. A placa dele, duas letras, com... A placa original dele, duas letras, né? É. É realmente um exemplar difícil de encontrar igual, olha, pessoal. Quem vai gostar de ver esse caminhão é o Sr. Joaquim. Eu vou passar esse vídeo pra ele. O Sr. Joaquim, ele tem uma coleção de caminhões. Ele é lá do Espírito Santo. E ele vai ficar apaixonado pelo seu caminhão. Vamos passar mais um pouco aqui dessa... Essa parte da frente. Eu achei bem bonito o farol ali também. Tem um detalhe cromado no farol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só esse farol. O farol tem um detalhe aqui cromado. A parte superior. Essa parte aqui é a original do carro? É. A lanterna dele acende aí em cima. A lanterna dele acende em cima, né? Muito bonito. Fábio, vamos aproveitar. Vamos mostrar essa 3100 que também está se destacando. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né? Nesse momento, importante que eu vou passar o vídeo. O antigo proprietário dele, seu Elinho, hoje está com 70 e poucos anos. E eu gostaria de fazer um agradecimento ao seu Elinho, que me confiou nessa raridade. Quando me vendeu, disse que era pra eu cuidar bem do caminhão. Então, eu quero dedicar esse vídeo, né? E essa homenagem também ao seu Elinho. E com certeza eu vou enviar pra ele esse vídeo. Olha que homenagem bacana. Seu Elinho vai poder ver o caminhão dele exposto aqui em Teresópolis, num evento espetacular. Muito bem cuidado. Diga-se de passagem, pra mim é um dos caminhões antigos mais bonitos que eu já vi. Esse é do Fábio, do senhor Joaquim, lá do Espírito Santo, que a gente teve a oportunidade de filmar em Raposo. E aqui é a 3100, também do Fábio. Pelo visto, o Fábio é um colecionador de peso. Outra placa preta aqui, uma 3100 azul. Linda demais. Vamos falar um pouquinho desse carro, Fábio? Sim. Essa picape é uma 54, né? Ela só saiu nesse ano 54 e início de 55. 55 ela já divide com a Marta Rocha, já. Então, 54 é o ano dela. O ano anterior é a boca de sapo. Então, esse carro é bastante raro. E eu também tive a felicidade de comprar esse carro em São Paulo. Uma pessoa que gostava muito, estava muito bem cuidado. Então, é um carro também que é uma bela realidade. Ela também é um motor seis cilindros, né? Já é uma evolução do motor do caminhão, né? Uma sequência desse motor seis cilindros, né? Da Chevrolet. Então, já é um motor um pouquinho mais forte, um pouquinho mais avançado. É o 3100 que o pessoal chama, que saiu aqui, saiu na Marta Rocha depois. Saiu na C10 mais à frente. Então, é um motor que teve uma boa aceitação. Uma boa aceitação. E ele, pela característica que você acabou de passar para a gente, né? É um carro raríssimo, né? Porque ele está entre um... Entre a boca de sapo e a Marta Rocha, né? Que foi o que a Chevrolet produziu. E aí, ele teve um ano de fabricação, um ano e poucos meses de 1955. Certo. Então, são poucas unidades fabricadas. Poucas unidades fabricadas e certamente tem pouquíssimas agora no Brasil, num estado como esse aqui, ó. Vamos abrir o interior para mostrar para o pessoal esse interior aí? Sim, vamos lá. Aqui o detalhe da tampa de combustível. Olha, outro carro do Fábio. Espetacular, pessoal. Lindo demais, ó. Olha o painel dela. Muito bonita. Ela tem um retrovisor muito parecido com o do Opio Capitã. Que também a Opio, né? Depois a Chevrolet adquiriu a Opio. E os carros são praticamente o mesmo padrão. Bancos super confortáveis. Esse carro aqui, esse carro dá para rodar para tudo quanto é lugar, né, Fábio? Sim, esse é o que eu viajo mais. É o que você viaja mais, né? Olha o detalhe desse carro. Tem uma madeira aqui também na caçamba. Vou mostrar esse madeiramento. Agora, olha o destaque dessa carroceria. Muito bonita. Olha o detalhe desse assoalho. Essa madeira aqui, você sabe qual é, Fábio? Isso é um IP também. É IP também, né? Belíssimo carro. Espetáculo, né, pessoal? Via dois carros aqui. Um ao lado do outro. Com essa qualidade. Preservado. Originalidade deles. Muito bonito. Essa carroceria de lata é original dela, né? Coisa rara também que... O trabalho no passado, essa carroceria destruiu muito, né? E essa é original, é a única que saiu com esse detalhe na lateral por dentro da caçamba, né? Saiu com esse detalhe na 54. É um detalhe... É um desenho, né? Na chaparia. E é uma carroceria original. Muitas picapes hoje já tem uma carroceria trocada, né? Uma caçamba trocada. Devido ao uso, né? No passado, pelo trabalho. Mas essa ainda tem uma carroceria original. Essa é completamente original. Você adquiriu em São Paulo tem quanto tempo, Fabio? Essa tem quatro anos. Quatro anos, né? Aquela escadinha ali não é original, não, né? Sim, é dela da Evo, assim como os retrovisores, né? Que bacana, ó. Com esses acessórios. O retrovisor tem um detalhe especial também. Vamos lá ver. Um é pra cima e um pra baixo. Você vai perceber que... Esse aqui é o pra cima, né? É. Pra cima. E se você perceber lá o do motorista, ele tem uma curvatura pra baixo. Vamos ver lá o detalhe. É interessante, né? Bem legal. O proprietário tá mostrando o carro pra gente. Que são detalhes que a gente, à primeira vista, a gente não percebe, né? Aqui. Acabou de falar o detalhe do retrovisor. Se você mostrar os dois juntos agora, você vai perceber bem a diferença. É. Olha o detalhe. Uma coisa bacana também nesses carros, assim como aquela outra Chevrolet ali, o caminhão, é a riqueza de cromados, né? São detalhes que não se faz hoje em dia, mas é uma pena, né? Você perder essa riqueza que o carro trazia. Muito bonito. Olha o detalhe da lanterna. Os piscos, né? Originais esses piscos, né? Originais. Muito bonito. Pessoal, o Fábio agora vai ligar essa 3100 pra vocês escutarem o barulhão desse motor, ó. E fica com a gente, que a gente depois vai rodar essa manivela aqui, ó. Vamos rodar essa manivela aqui depois pra vocês verem esse Chevrolet gigante especial funcionando. E ainda teremos essa Chevrolet americana aí no vídeo. Aí, galera, vamos lá. E aí, gente, galera... E aí, gente, galera... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente, tem... Top demais! E aí, gente... Olha a marcha lenta desse carro, Pessoal, dá pra contar a paleta aí, ó. Olha isso! Tá de brincadeira, né, Fábio? Rapaz, olha isso! Eu pensei que o carro fosse morrer... Ah, meu Deus! Que marcha lenta, espetacular, hein? Muito top, hein, Fábio? Agora vamos funcionar essa outra aqui. Olha aí, a manivelazinha dela aqui, ó. Chevrolet 1946, Chevrolet gigante. Espetacular, hein? É, esse aqui dá menos. Agora, da Marta Rocha, eu tive que comprar um novo. Aí, tirou a bateria aqui, porque esse aqui tá sem a bateria. A gente vai colocar a bateria no lugar aqui e vamos dar partida nele, ó. Isso aqui tudo é na hora, pessoal. Tem nada ensaiado, não, ó. Ótimo. Aí, que show. Eu vou ligar ele lá interno, porque aqui ele dá um coice e tem que ter habilidade pra ligar. Tem que tirar a compressão e tudo, né? É. A gente vai ligar lá no start também. Tem botão no pé também, no start. Ah, é? Liga no pé, é? É. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ele liga aqui, ó. Ah, é igual o Opel, o capitão, nosso xodosão do canal, nosso mascote. Ele, ele... Você bota energia na chave e parte o motor de arranque ali no pé, né? Exatamente. Vamos lá. Aí, pessoal. Outro carro. No estado impecável. É isso aí, ó. O que vocês lhe botam, ó. O bicho pega no estalo. Tá vendo? Que show, hein? Que espetáculo, hein? Dá pra abrir o motor com ele funcionando? Bora ver isso, pessoal. Vou abrir o motor aqui pra gente dar uma olhada. O bichão funcionando. Aí, que toque. É outro que dá pra cortar palito, ó. Tá quase morrendo. Mas também tinha que ter mantido um pouquinho mais. É. Sem problema. Quer que eu segure aí? Ah, ele fica aqui. Ah, ele fica? Legal? Vai dar partida de novo lá? Porque ele acabou ligando e não manteve a aceleração um pouco mais. Porque o carro tá frio, né? Virou a noite aqui, né? O carro virou a noite aqui. Muito show, hein? Mais um pouco, mais um pouco mais e mais. Esse aqui pra você. Desse carro aqui, muito bacana. Cheio de história. Tem que saber ligar. Aí, ó. E dá um coiso também. Galera, olha o que o Fábio tem também. Uma 350 americana. Show de bola, pessoal. Carro impecável. Carro impecável. Olha essa caminhonete. Essa Chevrolet americana que ele trouxe dos Estados Unidos. Carro top demais. Deixa eu mostrar o interior dela pra vocês aqui. Olha isso. Brincou, né? Olha esse painel. Olha essa forração de porta, pessoal. Tapeçaria impecável. Teto azulzão mesmo. Painelzão lindo, 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 lindo. Que carro espetacular, hein? Mais uma raridade. Aqui, ó. Marcador de combustível. Tá vendo? Marcador de pressão. Marcador de combustível. Parte de temperatura. Muito top o carro, hein? Saída do ar-condicionado. Que carro show, hein? Olha esse fechamento de porta, pessoal. Me amarro nisso. Aqui é o assoalho, ó. Carro show. Oitão, 350, C10. Chevrolet top demais. Muito show. Então, pessoal. Agradecer aqui ao Fábio. Fábio, muito obrigado. Obrigado ao senhor aí pelo vídeo, né? Por levar isso para o Brasil, né? Para as pessoas que acham muito interessante. Sim, sim. O carro antigo é uma coisa que... A gente tem que passar isso para as novas gerações, né? Para preservar cada vez mais a história do automobilismo do Brasil. Esses carros maravilhosos que fizeram parte da história. Como os caminhões, as caminhonetes que trabalharam muito pelo Brasil. E hoje estão aqui, né? Tendo seus dias de glória, né? Muito bem cuidados. Galera, o nosso agradecimento aqui ao Fábio, ó. Mostrar esses carros espetaculares aqui no canal para vocês. Carro muito top. Fábio, muito obrigado. Obrigado ao senhor pela oportunidade, né? De demonstrar essa relíquia, né? Também para o Brasil. Muito bacana. Pessoal, quem não for assistindo o canal, se inscreva. Dê um like. Vem com a gente. Um grande abraço para todos. Vou deixar um outro vídeo aqui do lado, ó. Para vocês continuarem acompanhando a gente. Um grande abraço do canal Experimentando o Mundo Oficial e até o próximo vídeo.